E agora tens que reposar, reposar! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, 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 calma! Calma, calma! Abre a tua boca! Ah, Manuel! Ah, Manuel! Nem pensar! Isto o homem está todo, Manuel! Nem pensar! Deixem-me vocês pôr de pé! Minha sogra que se deixa espalhafados! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Senante, que horas te vejo a dar aqui neste martírio na tua cabeça? Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, 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 ah! A mãe não faça cenas indecentes. Isto também agora já é demais. Ou com dentes ou sem dentes, para a terceira que tu voas. Nem que seja de empurrão! Ah, you shut up! You shut up! Tu mesmo, tu mesmo estás inquieto para ver a mãe num buraco bem fundo? Tu mesmo não me queres bem? Tanto que eu penei para te. Ah, Manuel, mas sabes uma coisa? Eu sempre ouvi dizer, pagam se caia neste mundo! Vai ficar linda, mas está ficando chata. Quero uma dentuza, quero uma dentuza. E vai ao México que lá é mais barata. Tira-me ou linda, vai ficar linda. Mas está ficando chata. Quero uma dentuza. Quero uma dentuza. E vai ao México que lá é mais barata. Tira-me ou linda. Vai ficar linda. Mas está ficando chata. Quero uma dentuza. 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 E vai ao México que lá é mais barata. Tira-me ou linda. Vai ficar linda. Mas está ficando chata. Quero uma dentuza. Quero uma dentuza. E vai ao México que lá é mais barata. E vai ao México que lá é mais barata. Ah Manuá, vai devagar. Valeu a pena vir ao México gastar aquilo que a gente não tem? E vamos para casa sem arranjar os dentes da tua mãe. O doutor nem sequer me chegou a tocar. Não tinha que receber nada. Nem suco, nem a maçaneta. Minha sogra que se calve. Estou capaz de comer. Foram 10 mil dólares para o maneta. 10 mil dólares? Mas ele nem me chegou a tocar. Pois, mas ele entendeu que a gente tinha que pagar as 35 dólares pelo tempo que ele perdeu. Sá, não é bagar. E a Conceição achou que ele não tinha que receber nada. Puxou a mão e deu-lhe uma chapada. Porque ao fim o cobre ele nada fez. E lá tivemos que pagar 10 mil dólares para não ir parar à cadeia outra vez. Pois, também não tens nada que andar para aí às chapadas dessa maneira. Ah, Manuel, tu diz já à tua mãe para ela se calares antes que eu faça algo mais, neira. Calma, meu amor. Na te metas não está desgrossa. Olha lá, tu pagaste para dares uma chapada ao doutor. Mas eu dou duas ou três, mesmo de graça. E agora? Como vamos pagar uma dívida desta maneira? Eu nunca esperava que isto acabasse assim. Olha só o que está de carros para atravessar a fronteira. Ah, Nossa Senhora, ajuda-me para ainda sair fora de mim. Vem cá comprar, comprar, comprar cobertoros. Vem cá comprar, comprar, comprar cobertoros. Este cobertor parece-me bem rico. Oh, má, tens em Portugal cobertores com a descoira. Mano, são bons desta maneira. Olha só a grossura que ele tem. Até parece que lá nunca vi um cobertor. E o xarap? Pergunta, pergunta quanto é, pergunta quanto é. Quanto custa? Cinquenta dólares. Cinquenta dólares é um preço bem tenteado. Ah, Manuel, dá os cinquenta dólares ao senhor que a mãe não tem aqui dinheiro trocado. Quero? Quero, sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. E tu ainda foste pagar? Depois do dinheiro que gastámos no doutor? Oh, meu Deus. Olha, aí vem ele outra vez para mamar. Tu não dês nada a esses estupolos. A senhora não precisa me tratar nunca. Olha que eu sou português. Eu sou português sincero. É, pequeno. Tu és português. Sim, sou o senhor. E o que é que estás aqui a fazer? Ah, a limpar o vírus na fronteira. Oh, aí vi ao México passear para dar a brasa, mas esqueci meu cartão em casa e agora não me deixam sair daqui. Olha, há-me sorte. Olha, faz uns 8 anos de um mês que perdi a minha mulher Inês e nunca mais a viste. Nunca mais a viste. E com tanto trabalho que há para aí vieste levar vidros de carros para aqui? Ela. E isso foi a geneira em cima da geneira. Oh, é verdade o que estás a dizer? Mas foi a melhor maneira de eu ver a minha mulher a passar a fronteira. Oh, mesmo neste serviço. Se ainda não a viste, nunca mais a vais tornar a ver. Ah, eu falo ali. Ela já deve ter tudo prestiço. O nariz, a boca, as mamas, o cu. Tu nunca mais a vais reconhecer. Ah, eu já pedi a esperança de encontrar. Mas eu já estou a pegar desindicado ao dia. E eu disse, eu estou capaz de pagar alguém que me queira levar para o Canadano. Posta para cá, escudo isso. Já não há ar, Ken. Já não há gente dola dessa maneira hoje. Oh, oh. Quanto é que estás exposto a pagar? 10 mil dólares para me levar desta tristeza. Estás a pensar no mesmo que estou a pensar? Isto ainda vai dar merda, com certeza. Pois pagava o chapado aqui dentro de doutores. Oh, salta para a bagageira. A gente vai-te levar. Ah, Manuel, tu não estás bem discretinho. Tu vais meter este homem no porta-bagagens. Sim. Eu vou-te levar. Então leva este cobertor, que é para te enrolar. Vai, arruma-se este pôr. Ai, Jesus. Ai, meu sábado, até já come. Stop, 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 stop. Ai, Jesus. Querem ver que alguém viu? Vai tudo preso nesta vez. A minha sogra aqui é psiu. Be quiet. Ninguém dá aqui um pio. Psiu. Não. You. Shut up. Ai, Nossa Senhora das dores. Ai, Nossa Senhora. Abençoai a nossa viagem. E fazei que estes estupores não se lembrem de ir ao porta-bagagens. Boa tarde. Qual é que fala inglês? A gente não fala inglês. A gente só fala em português. Português, Portugal. What did she say? E tem os papéis canadianos. A minha sogra aqui é que não tem. What did she say? Ele está a perguntar o que é que minha mãe está a dizer. Manda-o cagar, que eu não tenho tempo para o sofrer. Good, good. Dizer, por favor, comprar, comprar alguma coisa na viagem. Nothing, nothing. Espera, espera que eu estou quase a perceber. You comprar, you comprar. Ah, agora percebi. É, comprei um cobertor. Está ali no porta-bagagens. Muito, 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 muito. Estou dizendo que o tronco está nas a ver? Oh, nós vamos olhar. Está ali no pé. Está ali no pé. Se tivesses calado a boca... You shut up! Ai, Nossa Senhora, I'm sorry. Ai, Jesus, está tudo desgraçado. Eles viram, eles viram! Open the trunk, please. Eu não te disse que isto ia dar merda. Por desobedecer o Código Civil, vai ter que pagar mil dólares. O quê? Mais mil? Nunca! Nem pensar! Nem mil, nem dois mil! Nunca! Nada! Nada! Ainda pode nada! You under arrest! Ai, Conceição! Ai, Conceição! Conceição! Ai, não, Senhor Jesus Cristo! Porque é que foste fazer isto? Estou nervosa! A gente havia de arranjar o dinheirinho! Sai na vagana, Conceição! Isto é mais que uma! Lá vou eu ficar há mais um ano a dormir na minha cama sozinho. Estás com cara de abananado! Mas a culpa disto foi outra vez da tola da tua mãe! You! Hey, you! You shut up! Ai, Manuel! Ai, Manuel! Não fiques assim desolado! Às vezes há maus que venham por bem! E tu, minha filha querida! Tu, minha filha querida! Tu até és boa pessoa! Mas é apenas seres uma besta malcriada! Tu tens que perceber que no mundo, na vida, nem tudo se resolve à chapada! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Mas está ficando chata! Quero uma dentuza! Quero uma dentuza! E vai ao México que lá é mais barata! Tira-me linda! Vai ficar linda! Mas está ficando chata! Vai a dentuza! É uma dentuza! Que vai ao México que lá é mais barata! E vai ao México que lá! Que vai ao México que lá é mais barata! Somos de nova direção, somos de nova Somos filhos de açorianos Metemos esta tradição, metemos esta Do nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos E o nosso coração para te achar Mas já temos saudade, mas já temos De um ano para um ano que a voltar Já chegou a hora da despedida Estamos tristes, tristes e distantes É a cruz, a cruz desta vida Dentro do rosto, do rosto dos imigrantes É uma lágrima correndo No rosto, no rosto da ansiedade É o coração, o coração gemendo Com a dor, a dor de uma saudade Somos de nova direção, somos de nova Somos filhos de açorianos Metemos esta tradição, metemos esta Em nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos Quando o nosso coração pode chorar Mas já temos saudade, já temos De um ano para um ano que a voltar O adeus, o adeus está chegando Ficando o fim quando há recordação E os olhos, os olhos vão derramando O que sente, que sente o coração Maria também derramou Lágrimas, lágrimas por Jesus E da dor, da dor ela chorou Ao ver do brigado na Santa Cruz Somos a nova geração, somos a nova Somos filhos de açorianos Não temos esta tradição, metemos esta No nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos Que o nosso coração parte a chorar Mas já temos saudade, mas já temos Que para o ano, para o ano, para voltar O imigrante por si despediu Da sua terra que o viu nascer E a morte, a morte sentiu Mesmo antes, bem antes de morrer Deixou sua ilha a chorar E foi chorando, chorando também Sem saber se um dia ia voltar A ver o seu pai e a sua mãe Somos a nova geração, somos a nova Somos filhos de açorianos Mantemos esta tradição, mantemos esta No nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos Que o nosso coração parte a chorar Mas já temos saudade, mas já temos Que para o ano, para o ano, cá voltar Vamos seguir, seguir novos trilhos Digo adeus, adeus às lindas flores Deixo um abraço, um abraço aos filhos Das ilhas, ilhas dos açores A tristeza estamos sentindo Pois o tempo, o tempo está a acabar Mas o rosto, o rosto está sorrindo Porque já pensamos para o ano, cá voltar Somos a nova geração, somos a nova Somos filhos de açorianos Mantemos esta tradição, mantemos esta No nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos Já sentimos saudade, já sentimos Que o nosso coração parte a chorar Mas já temos saudade, mas já temos Que para o ano, para o ano, cá voltar Somos a nova geração, somos a nova Somos filhos de açorianos Mantemos esta tradição, mantemos esta Do nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos Que o nosso coração parte a chorar Mas já temos saudade, mas já temos De para o ano, para o ano, cá voltar Mas já sentimos saudade, já sentimos Mas já sentimos saudade, já sentimos Não dá para o ano, cá voltar Caso Teddy, já sentimos E aí 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 E assim chegou ao fim do Carnaval 2019 com a dança dos adultos titulada Nem Tudo na Vida Se Resolve à Chapada. Senhoras e senhores, comece a representar os nossos músicos. Como veem, estes músicos têm sido incansáveis nesta noite. São eles que participaram em todas as danças. Obrigada pela vossa dedicação. Músicos João Correia Luís Butencur António Costa Tecno do som, Paulo Calisto. Obrigada. Dançarinos Dançarinos Anália Souza Roberto Santo Celina Almeida, Stephon, Antonio Luz. Stefania Guiar, António Carreira Nathéia Dias Nathéia Dias Mike de Melo Tecno E aí E aí Personagens da peça Mamá Manoel Santos Manoel David Ávila Doutor Guarda António Costa Mexicano Luís Betancourt Guarda Samuel Carreira Cliente Guilherme Ávila Maria Voz Lucine Rodrigues Braga Conceição Anabela Ávila Os trajes foram confeccionados Geraldina Sousa, Altina Sousa e Carmina Benevides Ensaia Dora Maria Carreira Puxadoras, mãe e filha Maria Carreira Malissa Carreira Senhoras, uma salva de palmas para o Carnaval Música 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 Este programa é patrocinado pela Viena do Castelo Localizada no número 857 da Avenida Sargent Com o número de telefone 204-415-4615 Música Na Cropo Funeral Chapel Consideramos que você é parte da nossa família Visite-nos na Main Street Número 1442 O telefone para o 586-8044 Este programa é patrocinado pelo Ninho de Portugal 934 Sherbrooke Street Telefone 204-772-9378 Música 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 Música